Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl e eu hoje vim falar de vingança, essa coisa pesada. Gente, assim, é um clichêzão aí nos doramas, né? Existem muitos doramas muito bons com essa temática e eu vim trazer os meus favoritos dessa temática. Eu já assisti bastante dorama que se trata desse assunto, então eu vim trazer aqui a nata, o top, o top do top. E, assim, há bastante tempo venho assistindo esse tipo de conteúdo, então eu resolvi fazer não do sexto lugar ao primeiro lugar, porque eu acho que se eu tivesse que botar um top mesmo, eu ia ter dificuldade de escolher quem ia ficar em primeiro, porque realmente são todos muito bons. Então eu resolvi apresentar de uma maneira diferente, resolvi apresentar de forma cronológica, do mais antigo para o mais recente. Vamos botar assim? Acho que dessa forma vai ficar mais inteligente. Elencos incríveis, histórias impressionantes, intrigantes, que envolvem ali muitas das vezes ação, mistério, enfim. O negócio aqui é barra pesadíssima, então se preparem, porque, olha, aqui o negócio é muito sério. Vamos começar com um dorama de 2016 que eu amo de paixão. É um dos doramas do Ijonsuk, que eu mais gosto aí. Vamos botar que está no meu top 3 dos doramas dele, para mim, assim, esse dorama é realmente maravilhoso, que é W. Dois Mundos, que é um dorama de 2016, de julho de 2016. Tem 16 episódios de 60 minutos e do que se trata W. É possível viver no mesmo lugar, no mesmo período de tempo, mas em uma dimensão completamente diferente? O Yeonjo é uma residente de cirurgia cardiotorácica do segundo ano. Seu pai, um famoso artista dos quadrinhos, desaparece subitamente um dia e, logo depois, a própria Yeonjo é sequestrada por um homem estranho, coberto de sangue e levada para outra dimensão. Kan Chu, que é o Ijonsuk, é um medalhista de ouro olímpico, em tiro esportivo e um empreendedor milionário. Como será que seu mundo se interligará com a outra dimensão de Yeonjo? Será Kan Chu a única pessoa que poderá ajudar Yeonjo a escapar do universo paralelo? Já digo logo de cara que essa história aqui tem muito mistério envolvido, tem muitos plot twists. Tem plot twists em quase todo episódio, quando você acha que a história está indo para uma direção, ela vai para outra, depois vai para outra. Você não consegue realmente adivinhar o que vai acontecer. É um troço enlouquecedor. E fazendo aí o par romântico do Ijonsuk está a maravilhosa Han Hyoju. Ela está realmente incrível nesse dorama. Super recomendo. Para continuarmos nossa lista aqui, incrível, temos aqui Lawless Lawyer, advogado sem lei que é de 2018. Também 16 episódios, só que aqui os episódios são um pouquinho maiores, tem uma hora e seis cada episódio. E qual é a sinopse aqui? O que quer que dê conta do recado, Bongson Pio cresceu em uma vida de mafiosos cheias de batalhas físicas duras e fugiam da lei. Quando sua mãe morre de forma trágica, ele fica determinado a buscar vingança por sua morte. Sang Pio torna-se advogado e começa a perseguir pessoas com poder absoluto, que pensam que estão acima da lei. Com a astúcia e as habilidades de sua vida de antes, Sang Pio usa tanto seus punhos quanto brechas na lei para acumular um recorde de vitórias impressionante. E aí, junto com ele, quem vai estar aqui nesse dorama, Ha Jae-hi é uma advogada jovem que acredita que a lei é sagrada e luta por justiça. Mas sua licença é suspensa quando ela bate em um juiz por conta de uma sentença injusta durante um julgamento. A louca, né? Dá a louca no tribunal, ela bate no juiz. Ha Jae-hi acaba indo trabalhar para Sang Pio para poder continuar a pagar as dívidas de seu pai. Ou seja, tem aqui um pouco de vingança, mas também tem ali um romance, entendeu? Tem um pouco de mistério, um pouco de suspense, um pouco de ação. É uma mistura disso tudo e o elenco incrível, tá? Porque quem faz os advogados aí, né? É o Yi Jong-gi, maravilhoso, e Soya-ji, que é incrível. Essa mulher é maravilhosa, ela tá lá no Tudo Bem, no Ser Normal. Ele, inclusive, fez Flor do Mal, que são dois outros doramas também incríveis, que super recomendo. Mas eles aqui estão definitivamente maravilhosos, vale muito a pena assistir, tá? Partindo aqui para a próxima colocação, vamos dizer assim, temos Vagabondos, né? Retaliação, em português, que é um dorama de 2019, de 16 episódios de 1h10. E esse dorama aqui é babado, confusão, gritaria, tem suspense, tem mistério, tem crime, tem ação. É uma loucura. E o que acontece? O dublê, Cha Daogion, decide investigar a morte do sobrinho em um acidente de avião com a ajuda da gente secreta, Ga Ieri. E aí o que acontece? Esse elenco aqui é incrível, porque quem tá fazendo aqui os personagens principais são nada mais, nada menos do que Bae Suzy, maravilhosa. Ela que fez aí vários doramas maravilhosos, tipo Herdeiros, por exemplo. E Yi Songyi, também maravilhoso. Então, assim, gente, muita gente reclama o fato desse dorama não ter tido uma segunda temporada, porque ele realmente dá meio a entender que vai ter uma segunda temporada, mas não tem, gente. Não tem. Tanto que o troço foi lá em 2019 e até hoje não teve ser contemplado, ou seja, não vai ter mais. Desistam dessa ideia. Mas, assim, que seria bom, seria, de coração. Vamos partir aqui agora para Vincenzo, que é um dorama famosíssimo da Netflix de 2021. Esse dorama, inclusive, foi o motivo pelo qual muitas pessoas entraram no universo dos doramas, né? De tão famoso que ele é. E que, para quem ainda não viu, Vincenzo não sabe do que eu tô falando aqui, do que se trata Vincenzo, né? Vai contar a história de um conselheiro da máfia, né? Que veio da Itália para a Coreia, que está ligada a uma advogada veterana cruel e encarna a justiça de uma maneira vilã. Para fazer justiça a seu modo, a história vai contar com a ajuda implacável da advogada Hong Cha-yong e seu estagiário Jang Joon-woo. Ou seja, tem um pouco de comédia aqui, tá? Embora o tema seja pesado, porque tem máfia, tem vingança, tem crime, tem drama, mas também tem um pouco aqui de comédia. Inclusive, algumas cenas ficaram bem famosas aí nas redes sociais na época, porque praticamente viraram memes, assim. O Vincenzo é interpretado pelo Song Joon-ki, né? Que fez o Descendente do Sol maravilhoso. Então, assim, esse drama aqui, ele é, assim, praticamente obrigatório para as doraneiras, tá, gente? Assim, não tem desculpa para não ver esse drama aqui. Continuando na sanguinolência aqui, vamos falar de My Name, que é um drama também de 2021. É um drama mais curtinho, ele só tem oito episódios de 50 minutos, ele também é da Netflix. E vamos falar aqui da sinopse desse drama. Em seu aniversário, Yeon-ji-woo e testemunha a terrível morte do seu pai. Gente, assim, já começa a ser dramático. Decidida a se vingar, ela resolve investigar o assassinato. Aqui tem mistério, tem suspense, tem crime, tem ação, tem de tudo um pouco. Tem tiro, porrada e bomba, de fato, tem. Até porque também tem coisas ligadas à máfia e tudo mais. Então, quem está aqui protagonizando esse drama maravilhoso é a Han Sorri, maravilhosa, sensacional. Ela que fez ali Never The Last, que também é da Netflix, né? E também temos a participação daqui do An Bu Yun, que fez a Yumi Cells, né? Esse drama também maravilhoso aí de comédia romântica, Yumi Cells, que eu também super recomendo. E para finalizar, nós temos aqui The Glory, que aqui no Brasil foi traduzido como A Lição, né? Foi dividido em duas temporadas de oito episódios, né? Também da Netflix. Cada episódio tem 50 minutos e do que se trata A Lição. É uma triste história de vingança que começa com uma estudante do ensino médio que sonhava em ser arquiteta. No entanto, ela teve que abandonar os estudos depois de sofrer com a violência brutal na escola. Aqui tem, gente, assim, abuso sexual, tem bullying. Aqui o negócio é bem sério mesmo, é bem violento, tá? Só para já deixar bem claro aqui que se você não gosta desse nível de violência, o negócio aqui é muito, muito tenso. Tanto que esse drama é mais dezoito. Então, vamos continuar. Anos depois, o agressor se casa e tem um filho. Assim que a criança vai por esse ano fundamental, a ex-vítima se torna sua professora e começa sua vingança completa contra os agressores e espectadores de seus dias de bullying. Ou seja, eu acho bem feito, né? Porque se a pessoa sofreu bullying e ela tem a oportunidade de se vingar, tá mais do que certo. Enfim, não, tô brincando, gente. Não é meio olho por olho na minha concepção, não, tá? Mas vamos lá. Quem tá aqui nesse elenco incrível, né? A protagonista aí que vai se vingar é a Song Hyokyo, ela fez Descendentes do Sol também, né? E ela tá, assim, maravilhosa, incrível, sensacional, estupenda nesse dorama. Eu não tenho o que falar da interpretação dessa moleque, ela realmente tá fantástica. E aqui, grande elenco, tá, gente? Todo mundo aqui tá muito bem nesse dorama, interpretando maravilhosamente bem. Então, assim, se você gosta dessa pegada melodramática, tá? Sofrido, né? A personagem é muito sofrida, né? E aí você já rola ali uma empatia do tipo assim, ela realmente merece aí fazer essa vingança. Aliás, eu acho que todas essas vinganças aqui você acaba meio que se identificando com o protagonista, né? Eu gosto tanto desse assunto que eu assisto não só doramas com essa temática, mas até séries ocidentais também. Por exemplo, Revenge, né? A Vingança tá no próprio título, né? É uma série americana que eu super recomendo, inclusive, que também é cheia de plot twist, cheia de mistério, cheia de suspense, de assassinato, de intriga, um negócio de louco. Então, assim, realmente gosto desse tipo de temática. Não me considero uma pessoa vingativa. Eu acho que eu sou uma pessoa até muito tranquila. Não sou uma pessoa de guarda rancor. Eu acho que você ficar guardando rancor e ficar desejando o mal, odiando outra pessoa é uma coisa muito ruim, né? De você sentir. Eu acho que não é muito, assim, a minha vibe. Mas eu sei que tem pessoas que são bastante vingativas mesmo. Que tem pessoas que guardam rancor, que ficam naquele ranço, ficam remoendo aquele ranço ali dentro de si durante muito tempo. Mas, assim, não é muito minha vibe, não. Mas, mesmo assim, eu acho que é o tipo de clichê que dá pano pra manga. Dá pra você fazer aí boas histórias, histórias intrigantes, de fato, que te prendem do início ao fim. E aqui, esses seis exemplos são ótimos exemplos disso, tá? De roteiros muito bem amarrados, elencos, assim, sensacionais, com uma química super interessante. Olha, realmente aqui eu escolhi a dedo cada dorama aqui. Eu simplesmente acredito que vocês vão gostar se vocês verem todos esses aqui da lista. E se vocês tiverem mais alguma indicação de dorama de vingança, bota aí nos comentários pra mim. Porque, como eu já falei, eu gosto muito dessa temática, né? Então não custa nada botar mais um aí na lista que seja de vingança também. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho